Oi pessoal, hoje eu tô trazendo o Belinha aqui de novo pra tomar a quarta sessão de quimioterapia dela, né Bela? Só vai faltar um, mas hoje a veterinária vai dar uma palpada nela pra ver como é que tá com o tumor e eu passo esse feedback pra vocês, viu? Bora lá, Belinha, tá aqui aguardando atendimento mas eu tô bem, gente, eu tô bem, tô feliz Mais uma sessão realizada, pessoal, ó saindo aqui com a veleta Gente, a veterinária palpou mas como ela já disse desde sempre o tumor da Belinha que era muito interno então não dá pra sentir mas como foi a quarta sessão mais uma sessão só pra dar aquela garantida mas graças a Deus tá tudo bem com Belinha Belinha tá muito bem, gente e a gente tá fazendo o que pode falta só uma sessão pra Bela mas com fé em Deus já deu tudo certo, né Bela? Aproveitando e trazendo o Gilminha pra tomar a terceira dose da vacina contra a virose Boazinha, não sentiu nada, nem precisa E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.